Vem comigo que tá fácil! Olá, meninas! Eu sou a Carla do canal Elas no Aqui Se Faz e se você não é inscrito em nosso canal, eu te convido a vir fazer parte dessa mulherada que tá colocando a mão na massa. Meninas, o vídeo de hoje é um vídeo super legal, super fácil que eu vou ensinar vocês a fazer um efeito madeira, tá? Top! Eu vou utilizar o rolo da Artesanal Rolo porque há facilidade, tá? E o realismo que esse efeito dá. Então, top! Vamos fazer um serviço com excelência, não é mesmo? O que eu faço primeiro? Todo o efeito que eu faço, eu geralmente, eu prefiro dar uma camada fina primeiro de argamassa pra criar uma aderência. Até se você tiver um revestimento, tá? Uma cerâmica na sua parede, você dê primeiro uma camada fina. Argamassa AC3 e eu estou usando aqui um plastificante, tá? Da massa, misturado na sua argamassa AC3, tá? Ele dá uma aderência bem maior e fica super forte. Principalmente se você tiver, eu aqui embaixo, eu vou mostrar a vocês, eu estou com um pouco de umidade. Então, se você tiver umidade, é um paliativo, claro, tá? Ah, Carla, isso não é pra sempre. Claro que não. Tudo é paliativo. Mas que dure dois a três anos, eu acho super válido, não é mesmo? Eu já estou misturando na água. É 100ml de adesivo para cada 10kg de argamassa, tá? Olha, ele fica bem homogêneo, fica uma massa com uma liga muito boa. E esse é o ponto. Levantou a colher, não tá caindo. Esse é o ponto, gente, para não derramar na parede, ok? Olha lá. Aí eu estou passando uma fina camada na parte de baixo, ó, onde eu estou com a umidade. Primeiro você vai passar uma camada, tá? E depois você vai vir com a segunda camada de 5 a 6 milímetros para fazer o efeito, ok? Ó, passou, estica bem a tua massa. Não precisa ficar certinho, porque o rolo vai cobrir isso tudo, tá? Então você não tem esse trabalho de ter que deixar totalmente alinhada, ok? O que nós vamos fazer agora? Qual é o ponto, Carla? O ponto para você passar o rolo, ó, passa a desempenadeira, ó, faz um risquinho, ficou bem fundo. Então, gente, ó, passei toda a argamassa. Carla, qual é a espessura para fazer o efeito? Ó, pega a pontinha da desempenadeira ou da colher, ó, dá um risco, tá vendo? Que está bem marcado e desenhou? Esse já é o ponto. Ah, Carla, vou gastar muita argamassa com isso? Não, não, acho que não. Por quê? Porque além de o efeito ficar muito bonito, né? Vai dar o efeito mesmo do rolo e você vai ter uma parede bem mais forte, né? Então é isso, ó, vou esperar secar. Daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o toque, tá? O tal do taque. Tá? Aqui está chovendo hoje no rio, então vai demorar mais um pouco para secar. Mas assim que estiver no ponto, eu volto para vocês. Olha aqui, ó. Sujou o dedo? Não é a hora de fazer, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Gente, vamos lá, ó. O tempo aqui está muito frio, então levou uma hora, tá? Para dar o ponto. Olha aqui, ó. Encostou o dedo, ó, dedo limpo, tá vendo? Então esse é o ponto. Você fique sempre olhando, não deixe para não secar demais, tá? Encostou, dedo limpo. O que que eu uso? Detergente glicerina, tá? Procura, ó. Tem que estar escrito neutro com glicerina. Eu diluo na água, um pouco na água, no borrifador. E antes de você passar o rolo, ó, você dá essa borrifada na parede. A mesma coisa, você vem no rolo e borrifa. Eu vou daqui para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só. Então vamos lá. Aqui está chovendo, ó. Daqui a pouco eu vou ter que cobrir isso aqui, porque pega chuva, tá? Então eu já estou adiantando o serviço. Mas, ó, você passou o rolo, eu venho com a desempenadeira e dou a queima por cima. Carla, para que isso? Para sair essa parte toda porosa, principalmente se você for fazer em piso, então o ideal é que você dê essa queima, essa achatadinha, para não deixar até para a poeira, né? Não entrar terra no seu piso. E também dá mais uma realidade a madeira. Você pode esperar mais um tempo, tá? Esperar secar mais, mas eu já vou fazer aqui que já dá. Então você vai fazer o quê? Com a sua desempenadeira, você também vai borrifar. E vai de leve, você não vai achatar nem fazer pressão. Você só vai de leve, ó. Ó o acabamento. Dá uma baixadinha. Dando esse acabamento final. Ok? Em todo ele, ó. Borrifou. É muito superficial, gente. Eu não estou fazendo pressão nenhuma na desempenadeira, ó. É só por cima. Ó o acabamento final. Tá vendo a diferença? Olha esse aqui. Ó o acabamento final. É muito importante você molhar a desempenadeira, tá bom? Ó, ela dá todo o acabamento no seu efeito. Ele fica todinho uniforme. Ó o aplicativo. E aí, ó. Ó o acabamento final. E aí, ó. lá agora para a linha, ok? O que que eu vou utilizar? Eu vou fazer a marcação da minha tábua eu vou querer a largura do rolo, ok? Então, eu meço na direção da onde eu passei o rolo, certo? Esse rolo aqui tem 25 centímetros então eu já tenho 25 centímetros aqui no meu nível então o que que eu faço? 25 centímetros eu venho aqui ó, faço uma marcação com a linha venho na minha outra linha aqui, ó faço a marcação e venho aqui na ponta faço a minha marcação certo? Pego a régua venho nas minhas marcações, ó bateu coloque o nível para ter a certeza ó bolinha centralizada você vai ver você pode pegar até uma um preguinho, tá? a cabeça do prego e fazer a sua linha ok? uma e assim por diante novamente marca os 25 centímetros dá três pontinhos vem com a régua centraliza e passa o risco ok, gente? então é isso é fácil, né? lembrando, gente que eu vou falar para vocês não tem como eu estou falando aqui com mulheres com donas de casa né? como eu que quer fazer algo na tua casa mas quer fazer algo com qualidade né? eu quero que minha visita chegue na minha casa e fale gente que efeito lindo quem fez, né? você vai dizer eu então vamos fazer vamos fazer algo, né gente? que a gente possa olhar e se orgulhar não é isso? então todo mundo pode é o que eu digo para vocês não tem essa ah, eu não consigo não existe esse não consigo todo mundo consegue basta, ó um empurrãozinho e falar não, Carla está lá pô Carla criou o canal para mostrar a gente que pode 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 sim, ok? quem quiser rolo rosa só pedir ao Edson da artesanal rolo, tá? no site está o carimbo rosa mas você querendo o rolo vai direto no whatsapp e fala com ele que você quer o rolo rosa ok? vou botar aqui em cima um beijo a todas esperam que tenham gostado né? foi fácil demais está todo mundo fera aí e vamos que vamos beijo e vamos lá Obrigado.